E aí, vereador Riba, vossa excelência, já está presente o vereador Riba, vereador Guto, vereador Ednildo, vereador Felipe de TV Câmara, a TV do Povo 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 TV Câmara, a TV do Povo. 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 Dois a todos que nos assistem pela TV Câmara, todos funcionários da nossa casa, casa do povo, todos que estão aqui na galeria, pais, professores, alunos, presente hoje aqui na Câmara Municipal de Pinheiro. Nós vamos dar início à nossa sessão do dia 2 de abril de 2024. Com o poder que o povo nos delega sobre a proteção de Deus, declaro aberto iniciada a sessão da Câmara Municipal de Pinheiro, do dia 2 de abril de 2024. Convido a todos os senhores a ficar de pé para a gente acompanhar a leitura do texto bíblico do nosso primeiro secretário, o vereador William da TV, que vai fazer a leitura. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens, homens pecadores. Seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Lucas capítulo 24, versículos 6 e 7. Que tenhamos uma boa sessão. Amém. Comunico a todos os senhores vereadores. Vereadores, está aberta a inscrição. A inscrição para o pequeno e grande expediente. É só comunicar aí a secretária Aninha. Autorizo o nosso secretário a fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior. William da TV. Aos 20 dias do mês de março de 2024, às 17 horas e 15 minutos, nesta cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão, no plenário vereador José de Arimatea Nunes, no Palácio do Legislativo, desembargador Sarney Costa, iniciava-se a décima sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 38ª Legislatura. Presente, os vereadores. José Lucas Pereira Fernandes, presidente. Rubemar de Jesus Diniz, PDT. Rubemar é o vice-presidente. E Paulinho Enfermeiro, Paulo Henrique, do PDT. Felipe Davidson Carvalho da Silva, pelo MDB. Fabrícia Lorena Melo Durans, PDT. Erasmo Leite Soares, PDT. Selma Maria Rodrigues Durans, PP. João Raimundo Moraes, também pelo PP. Sandro Henrique Lima, PDT. José de Ribamabrito, PL. José Maria Naziazeno Filho, PDT. Alessandro Costa Montenegro, PP. Ednildo dos Santos Soares Rodrigues, PDT. Augusto Vinícius Martins de Araújo, vereador Guto do PL. Deixaram de comparecer os vereadores. Jaelson Pereira Souza, Jaelson do PL. E José Albino Costa, albininho do PP. O presidente justificou a ausência do vereador William Vieira da TV. Por motivos pessoais. E, de acordo com o quórum regimental, declarou aberta a sessão ordinária com a leitura da Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 34, para reflexão dos vereadores. E, conforme disposições regimentais, coloca em apreciação do pleno a ata da sessão anterior. Ninguém se manifesta. Posto a voto, é aprovada. Prosseguindo com o expediente. Realizou-se a leitura das proposições proposta pelos vereadores. Indicações direcionadas ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, João Luciano. Número 082 de 2024. Concope ao Secretário de Saúde, Caio Ortegal. E a secretária de Governo, doutora Thaísa. 089 de 2024. Concope ao Secretário de Infraestrutura, Raimundo Miranda. E a secretária de Governo, doutora Thaísa. Solicitando a realização da limpeza do mato existente às margens da barragem da Justina. 092 de 2024. Concope ao Secretário de Infraestrutura, Raimundo Miranda. E a secretária de Governo, doutora Thaísa Ortegal. Solicitando a recuperação com massa asfáltica nas ruas do bairro da Matriz. De autoria do vereador Erasmo Leite. No grande expediente, tomou a parte dos pronunciamentos os vereadores inscritos. Que discorreram assuntos de interesse público. Na sequência, o presidente declarou ao plenário. Que nos termos da resolução número 012 de 2023. Os arquivos eletrônicos audiovisuais correspondentes à ata eletrônica se encontram devidamente gravados em mídia digital nos arquivos desta Casa Legislativa. Nada mais havendo para tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, depois de sua aprovação, foi assinada pelos membros da mesa diretora em 20 do mês de março de 2024. Presidente. A ata está em apreciação dos senhores, senhoras vereadoras. Aprovada. O voto de todos. O senhor secretário, proceda os trabalhos com a leitura das matérias constantes desse expediente. O vereador William. Portaria 117 de 2024. Secretaria Municipal de Governo. Exonerar servidor de cargo comissionado do município. O prefeito municipal de Pinheiro, João Luciano, no uso das atribuições legais que lhe confere a lei orgânica do município, resolve exonerar o senhor Eliseu Rodrigues Furtado, portador do CPF de final 04, do cargo de secretário municipal de assistência e desenvolvimento social do município de Pinheiro, estado do estado do maranhão, a partir desta data. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. Secretaria Municipal de Governo, do município de Pinheiro, no dia 1º do mês de abril de 2024, Prefeito Municipal, João Luciano Silva Soares, Secretária Municipal de Governo, Taísa de Aguiar Ortegal. Indicação número 097 de 2024. Obedecidas as normas regimentais, indico ao excelentíssimo prefeito municipal, João Luciano, a criação de uma Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana na estrutura do município de Pinheiro. Plenário da Câmara, vereador José de Arimatéia Nunes, 1º de abril de 2024, Selma da Colônia, vereadora pelo PP. Indicação 098 de 2024. Obedecidas as normas regimentais, indico ao excelentíssimo prefeito municipal, João Luciano, acessibilidade urbana para a pessoa com deficiência. Isso na área central do município de Pinheiro. Plenário da Câmara, vereador José de Arimatéia Nunes, 1º de abril de 2024, vereadora Selma da Colônia. Moção número 06 de 2024. Manifestação de nossos aplausos pela passagem do aniversário do senhor Dedéco Mendes. Dedéco Mendes nasceu no dia 31 de março de 1928. Grande comerciante desta cidade, diversificando seus negócios. ingressou na carreira política, onde atuou em prol do desenvolvimento de nosso município, como vereador, prefeito e deputado estadual. Completou 96 anos no dia 31 de março de 2024. Patriarca de sua honrada família, constituída com a senhora Maria de Louro de Escosta Leite. Senhor Dedéco, com reconhecimento de sua pessoa pelos pares que formam esta Casa de Leis, onde completou mais um ano de vida, e desta forma, aplaudimos um homem dedicado à família que norteou sua existência com o trabalho baseado na prudência e sabedoria. Desejamos que o amigo continue trilhando sua vida no caminho do amor. O senhor Dedéco é aquela pessoa que, por mais que dele se fale, ainda sobram motivos para homenageá-lo. Desta forma, observando os atos regimentais, a cidade de Pinheiro, representada por seu poder legislativo signatário, dos anseios democráticos da sociedade, expressa nossos efusivos aplausos ao nosso amigo e conterrâneo Dedéco Mendes, com muita alegria e júbilo, que nessa data tão especial, desejamos saúde, paz e a proteção de Deus que se estenda a toda a sua estimada família. Plenário da Câmara Municipal, vereador José de Arimateia Nunes, 2 de abril de 2024, Felipe Davidson, Felipe de Chicão, vereador pelo MDB, está à disposição dos edis desta casa para assinarem. Requerimento número 06, ano 2024. Requeiro nos termos do inciso 2, do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, combinado com o inciso 2, parágrafo 3º do artigo 123, inciso 2, parágrafo 1º do artigo 91, da Resolução 06 de 1991 do Regimento Interno da Câmara, licença particular por um período de 90 dias, a contar do dia 3 de abril de 2024. Artigo 37. O vereador poderá licenciar-se para tratar com prejuízo de subsídios de interesse particular, desde que o período não seja inferior a 30 dias, nem superior a 120 dias. O vereador poderá licenciar-se mediante requerimento dirigido à presidência e sujeito à deliberação do plenário nos seguintes casos. Para tratar de interesse particular, por prazo nunca superior a 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1º. A apresentação dos pedidos de licença se dará no expediente das sessões em discussão e terá preferência sobre qualquer outra matéria, só podendo ser rejeitada pelo quórum de dois textos dos vereadores presentes. A hipótese do inciso 2º. Plenário da Câmara Municipal, vereador José de Arimatea Nunes, em 2 de abril de 2024, Eliseu Rodrigues Furtado, Eliseu de Tantan. Projeto de Decreto Legislativo 02 de 2024. Fica ortogado o título de cidadão pinheirense ao senhor Lázaro Rocha Oliveira. Ele é natural, de presidente Dutra, na Bahia. É presidente Dutra mesmo, né? Com expedição ao competente diploma. O título concedido no capítulo deste artigo consubstância-se no reconhecimento dos relevantes serviços prestados de interesse público ao município de Pinheiro. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Plenário da Câmara, vereador José de Arimatea Nunes, em 27 do mês de março, ano 2024. Vereador Augusto Vinícius Martins de Araújo, Guto do PL. Projeto de Decreto Legislativo número 03 de 2024. Dispõe sobre a concessão de título de cidadania pinheirense. A Câmara Municipal de Pinheiro decreta, fica ortogado, o título de cidadão pinheirense ao doutor José Mário de Menezes, natural da cidade de São Luís, com expedição ao competente diploma. O título concedido no capítulo deste artigo consubstância-se no reconhecimento dos relevantes serviços prestados de interesse público ao município de Pinheiro. este decreto legislativo entre em vigor na data da sua publicação. Plenário da Câmara, vereador José de Arimatea Nunes, em 1º de abril de 2024, vereador William Vieira, da TV PP. Projeto de Lei nº 08 de 2024. Dispõe sobre doação de imóvel no município de Pinheiro, estado do Maranhão, em favor da Defensoria Pública do Estado e das outras providências. João Luciano Silva Soares, prefeito municipal de Pinheiro, no uso das suas atribuições legais que lhe conferem, o artigo 79, inciso 3º, da lei orgânica deste município, remete à apreciação desta augusta Câmara Municipal de Vereadores, o seguinte projeto de lei municipal. Artigo 1º. Fica o prefeito municipal de Pinheiro, estado do Maranhão, autorizado a proceder à doação de imóvel da municipalidade para a Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Pessoa jurídica de direito público, CNPJ, de número 00820, 295 mil, ao contrário, 42, com sede na Avenida Júnior Coimbra, sem número, Renascença 2, São Luís do Maranhão, com a finalidade específica de construção da sede própria no município de Pinheiro. O imóvel, objeto da presente doação, fica localizado na rua Maria Pinheiro Paiva, sem número, bairro antigo aeroporto, em Pinheiro, medindo 600 metros quadrados, conforme a descrição. O projeto está à disposição dos vereadores na secretaria desta casa. Secretaria Municipal de Cultura, assunto, festividades tradicionais cultural de umbandistas e outros. A Secretaria Municipal de Cultura vem, por meio deste, comunicar que, por motivo de agendamento do local da reunião, já mencionado no ofício circular 01 de 2024, encaminhada por esta secretaria, a mesa será adiada para o dia 3 de abril e convida para uma reunião, uma conversa de entendimento sobre as festas tradicionais e culturais de manifestações como o candomblé e o bandistas, assim como sobre o combate ao preconceito religioso que trata a Lei Federal 11.365 de 2007. Aguardamos Vossa Excelência, um representante para este diálogo importantíssimo às 10 da manhã na sala de reunião no gabinete do prefeito bem próximo ao Correio. Agradecemos a compreensão, esperamos a confirmação da presença, o número do celular está aqui também no ofício. Alexandra Coqueiro, secretária municipal de cultura. Ofício 82 de 2024. A sua senhoria, senhor José Lucas Pereira Fernandes, presidente da Câmara. Cumprimentando cordialmente a Companhia de Saneamento Ambiental do Estado do Maranhão, CAEMA, vem por meio deste informar que o município de Pinheiro recebeu nos últimos anos grandes investimentos para melhoria do sistema de abastecimento de água local com a ampliação da capacidade de captação novas adutoras de água bruta e tratada, nova estação de tratamento, nova estação elevatória de água tratada, dentre uma série de outras intervenções com vistas à elevação da oferta de água à população. Melhorias na prestação de serviços com fiabilidade operacional e outros benefícios à cidade, com o aumento da produção decorrente das ações mencionadas. A próxima etapa consiste nas melhorias do sistema de distribuição de água no município, com vistas à substituição da grande quantidade de rede de cimento, cimento amianto, ainda existente na zona urbana de Pinheiro, e a implantação de novas redes e anéis de distribuição para expandir a prestação de serviços a novos consumidores, bem como abastecer os bairros mais distantes, dentre estes, o residencial Bom Viver 1 e 2 e o bairro Bubalina. Para viabilizar as ações de melhorias do sistema de distribuição, a CAEMA, através do programa Novo PAC, solicitou recursos federais com vistas à implementação das ações citadas para atendimento aos bairros mais afastados do centro da cidade, em especial às localidades indicadas no presente ofício. A sua excelência, o senhor presidente Lucas do Beiradão, assunto formação de bloco parlamentar, nos termos do parágrafo quinto do artigo noventa e seis e parágrafo segundo do artigo noventa e sete da resolução número zero meia barra noventa e um do regimento interno desta casa, comunicamos que os vereadores infra-assinados Ednildo dos Santos Soares Rodrigues, Sandro Henrique Lima e José Albino Costa Araújo PP formam-se no âmbito desta casa legislativa como integrantes do bloco parlamentar democrático terá como líder vereador Ednildo dos Santos Soares Rodrigues vice-líder Sandro Henrique Lima Ribas do Bom Viver ficou sem bloco anteciosamente vereadores Ednildo Sandro Lima e Albininho presidente está definido o bloco vereador Ednildo Nossa Excelência já está autorizado para usar hoje no grande expediente não tem nenhum no pequeno expediente não tem nenhum vereador escrito no grande também não tem nós vamos logo convidar o nosso amigo que se inscreveu protocolou aqui na casa para usar a tribuna e a gente reuniu todos os vereadores e já autorizamos o senhor a usar o senhor Amorim Ferreira você pode você tem até 10 minutos para usar o que nós já conversamos pelo tema marca o tempo dele aí bola pronunciamento em prol da educação Pinheiro Maranhão 2 de 4 de 2024 saudações a mesa diretora o senhor presidente Lucas do Beredão e demais da composição desta diretoria saúdo também a Câmara Municipal composta por seus 17 vereadores representantes da população pinheirense que somam mais de 84 mil habitantes vós sois os nossos representantes sendo a casa do povo saudações a galeria que hoje aqui representada por pais e mães de alunos que somam mais de 18 mil crianças adolescentes e jovens quero citar também a abertura com um texto bíblico êxodo capítulo 20 versículo 13 e 15 que diz não matarás e quero trazer aqui a esta tribuna que possamos refletir sobre o não matarás porque muitas privações também geram mortalidade e entre elas aqui em Pinheiro a mortalidade intelectual de crianças e adolescentes que sofrem com a falta de educação desde o ano de 2020 e sempre ouvíamos dizer o poder executivo dizer ano que vem vai ser diferente e temos sempre vivido com essa falsa esperança transformada em uma mentira lamentavelmente segundo texto não furtarás tirar sem autorização subtrair por fraude negar-se de fazer o certo o correto e o justo porém vós furtais a educação das nossas crianças o direito à liberdade ao lazer à cultura à arte e o bem-estar social senhoras e senhores o senhor prefeito que está neste governo desde 2017 estar sempre organizar essa educação mas somente que ele está com o homem errado trabalhei no transporte escolar e sempre disse ao gosto ali tem um problema ele nunca assumia a responsabilidade para si e nós precisamos de homens que chamem a responsabilidade para si casa legislativa prefeitos secretários nomeados todos nós somos colaboradores desta sociedade quando eu era motorista eu dizia abasteça o tanque do meu carro coloque mais 20 litros no bujão e eu só venho aqui de 15 em 15 dias eu estarei economizando 20 litros por semana mas eu quero que esta economia se reverta em material esportivo para a escola Alexandre Gomes de Santa Sofia mas muitos quando vão para um cargo público já vão com a intenção de roubar é muito lamentável precisamos erguer uma nova geração uma geração de homens idôneos que não se conformem com a hipocrisia que não se conformem com a injustiça mas que lutem pela liberdade social porque quando se levanta o caos e a opressão é que Deus levanta e prepara da força e coragem para os pequeninos para lutar contra a tirania opressora vós vós e mães vós eu e vocês somos bem pequenininhos mas aqui é a casa do poder aqui é que deve ser solucionado o problema não é na rua não é no vandalismo não é no terrorismo como os muitos estão julgados nos dias 8 de janeiro não é dessa forma é com o poder legislativo judiciário e executivo que se resolve os problemas de uma nação e de nosso município por isso eu agradeço por este dia tão glorioso porque cada um de nós fomos preparados para um dia porém ai do dia em que Judas nasceu antes tivesse havido um aborto traidor do sangue inocente que não sejamos também traidores dessa população ela foi confiada a vocês como poder legislativo são 84 mil habitantes que vós representais não se enganem senhores tudo que o homem planta também ele colherá este poder foi dado por um empréstimo de quatro anos e a população há de revogar este poder novamente mas qual será o seu legado como será lembrada este governo como será lembrada esta câmara municipal que muitos dizem que é o pior contingente da história de Pinheiro de Pinheiro eu queria fazer essa acusação mas é a voz do povo é a voz lá de fora quando os pequeninos dizem está errado mas os grandes não ligam são vós que são os nossos representantes senhoras e senhores excelentíssimos senhores vereadores nós pais e mães de alunos fomos preparados para este dia de revolução e de manifestação pacífica e ordeira não concordo que se vá às ruas tocar fogo em pneu fechar estradas tirando também o direito de ir e vir o nosso foco é a câmara municipal de Pinheiro é aqui que está o poder constituído de 84 mil habitantes de Pinheiro é para cá que nós temos que vir é aqui que deve ser tomada a solução é aqui é aqui que tem que ser solucionado o problema da educação nós não nos envergolhamos de sermos chamados de palhaços nós pais não nos envergonhamos disso pois se somos palhaços é porque o nosso riso está estampado no rosto mas a vergonha dessa casa legislativa a vergonha desse poder executivo está exposto nas ruas desta cidade de todo o estado do Maranhão através da imprensa do rádio e das redes sociais não queremos nos envergonhar dos senhores nós queremos que vós excelências façam um bom trabalho façam um bom trabalho não deixe que a consciência intelectual que as crianças percam o aprendizado são oito anos que a educação é sucateada desprezada ignorada e usada como manobra eleitoral é manobra eleitoral não fale nada fique na tua guarda teu emprego farinha pouca meu pirão primeiro não concordo prefiro prefiro plantar o meu machixe e o meu quiabo do que participar de tão tamanha violência intelectual para crianças e adolescentes só quero aqui colocar sobre a diretora Domingas seis anos na escola Agostinho Ramalho contratada até 2026 e agora exonerada por clamar pois por boas condições de uma escola isso é uma violência seu Augusto Miranda agora é perseguidor político da educação seu Augusto Miranda o problema é seu Augusto Miranda seu Augusto Miranda a voz tem poder de exonerá-lo não me diga que vós não tens poder porque um só homem com uma representação de 84 mil habitantes por voto ou ainda que seja sem assinaturas de abaixo assinado ele pode muita coisa vou concluir excelência o texto é bem grande ainda tem aqui uma proposta e vou passar diretamente para ela finalmente nós que fazemos parte dessa revolução queremos dar um basta neste esquema que são arranjos de desvios de recursos da educação e uma trama eleitoral chega de arranjos chega de esquema e paliativos que esse esquema se transforme em um sistema educacional nós queremos um sistema educacional que haja uma inter-relação das partes onde governo população funcionem como uma estrutura organizada sendo a educação de fato um bem comum para todos os segmentos da sociedade é a educação que forma cidadãos livres profissionais liberais e pensamento crítico nós estamos aqui pais e mães e eu aqui representado porque temos um pensamento crítico sabemos avaliar entre o certo e o errado entre a justiça e a injustiça senhor presidente lucas esse documento entregarei em vossas mãos com uma proposta de lei de iniciativa popular com a finalidade aqui descrita e vossa senhoria pode tomar a apreciação porque o meu tempo já está tomado muito obrigado por esta oportunidade e que possamos seguir junto nessa carreira nessa batalha porque as nossas crianças há uma pré-candidata que diz os filhos estudam em São Luís e são bilíngues e os nossos filhos são analfabetos eleitorais não sabem nem ler e nem escrever aluno de nono ano escrevendo hospital com o é muito lamentável muito obrigado e que Deus nos abençoe valeu que é a casa oi oi lamenta mais ele quem ainda vai usar pelo bloco Vera do Anildo vai usar Vera do Riba a democracia sempre fala mais alto nós estamos aqui para isso olha a água bem para não escorregar isso para passar um pano bem aqui no bloco parlamentar o vereador Ednildo Nossa Excelência tem até 20 minutos senhor presidente nove colegas vereadores imprensa funcionar desta casa os pais e mães os alunos que nos agradecer com suas presenças os guardas municipais nosso cordial boa noite final de tarde começo de noite é o senhor mande a murina já saiu pronto está para a galeria gente ouvindo aqui o depoimento né e nós enquanto vereadores temos feito a nossa parte aqui é denunciando falando rapidinho aqui para convocamos tentamos convocar secretário diversas vezes mas o plenário não aprova a convocação e a promotora teve aqui uma semana dessa semana retrasada e ficou um pouco aqui acompanhou o curso da sessão por completo ela foi antes de acabar a sessão ela tinha me dito antes de começar as falas que a educação não estava essas coisas todas para ter esse alarde todo eu digo como é que é doutora mas na hora que ela se pronunciou aqui ela já mudou o depoimento dela e a gente tem acompanhado nós já falávamos em relação o início das aulas que não estava programado nem planejado para iniciar no dia 18 de março tanto é tanto é que não tinha nenhuma um funcionário são contratados com as cartas que ali legalizavam o contrato e o início dos seus serviços dos seus trabalhos tanto é que as que começaram a maioria não tinha ônibus que não tinha contratado os ônibus ainda para ir buscar e deixar os alunos tanto é que as merendas as aulas estão iniciando sete alguma coisa quando é nove e meia antes de dez horas já liberados os alunos por falta de merenda então de forma nenhuma não tinha esse planejamento então eles não estavam com o planejamento para iniciar a aula no mês de março por qual motivo um eu disse aqui partidário partidário porque tem a janela partidária agora que é terceiro de abril então eu estava esperando qual vereador ficava no grupo qual vereador saia para tentar não contratar as indicações outra é economizar o recurso do mês que seria mais um mês que iria economizar o dinheiro que deve economizar mais de dois milhões e não é só os contratados economizaria dinheiro de merenda dinheiro de combustível enfim economizaria muito mais que a gente deve imaginar que seria três milhões e alguma coisa nós já falávamos aqui um mês antes mês antes e realmente está acontecendo justamente o que nós já falávamos então é eu não concordo com algumas coisas quando generalizo né coloco todos os vereadores numa vala comum mas é a casa eu tenho eu entendo que o senhor mande não pode se pronunciar se direcionando para um ou dois ou três vereadores ele tem que se pronunciar dessa forma né mas eu quero dizer para vocês que eu estou sempre me colocando à disposição de vocês entendeu para a gente fazer o que for preciso o que deve depender da gente o que depender deste vereador infelizmente só nós não podemos fazer muita coisa como ele disse essa casa tem a força e tem o poder para exonerar um secretário para convocar um secretário se ele não vier por bem ele vem por mal mas nós precisamos dar a maioria para aprovar as coisas aqui se a gente precisa da maioria que é um a plenária e tudo aqui é votado você já deve estar acompanhando já só a terceira sessão que vocês estão acompanhando e a maioria termina a decisão termina sendo tomada pela maioria em todo colegiado em toda assembleia e aqui não é diferente mas concordo plenamente de todo o seu discurso em números de grau a gente entende da forma que está sendo aleijada a educação do município de Pinheiro a gente entende isso e reconhece e a gente vê passou hoje mesmo passei na escola Fortaleza nunca iniciou aula semana qual semana presidente então quem queira que não é um desrespeito desrespeito grande passou quatro meses dezembro janeiro fevereiro e março e a escola de Fortaleza lá parece que é um forro que caiu de uma sala é possível que quatro meses não tiveram tempo suficiente para fazer uma revisão uma escola quer dizer nos dias de iniciar a aula é que vai parar para a reforma desrespeito realmente muito grande que a gente fica que não concorda de forma nenhuma de forma nenhuma não concordamos quando ele fala da morte intelectual está matando sim isso é verdade tudo que ele falou aqui é verdade tem um aluno lá que é filho de uma pessoa que trabalha lá comigo ele está fazendo se não me engano segundo segundo ano terceiro ano eu acredito não sabe nem sequer conferir até cinco se duvidar porque não tem aula velho adoção um dia não tem ônibus para buscar outro dia solta acento porque não tem merenda e aí vai passando o tempo todos nós sabemos que tem que ser 200 dias letivo ano passado as escolas começaram em agosto não deu 100 dias mais da metade prejudicada 50% dos dias letivos prejudicados aí como é como é que uma pessoa dessa consegue aprender a metade velho adoção talvez não dê na metade talvez tenha dado 80 dias e assim vai ficando aí quem mais sofre realmente é o filho das pessoas que mais preciso mais preciso a gente vê isso com muita tristeza muita tristeza e o que nos resta não sei o que o presidente é a atitude que vai tomar com esse documento né eu acho que no mínimo o presidente no mínimo a gente teria que chamar convocar esse secretário no mínimo para pelo menos ele dar uma satisfação né chamar o secretário não precisa passar para o prefeito o prefeito vai mandar o secretário dar desculpa ele tinha que vir ele tinha que vir ele tem que não estar sendo responsável pela pasta né ele tem que vir da explicação para o povo a forma que está é que não pode ficar a gente não pode concordar de jeito nenhum então a gente espera que realmente a gente possa unido aqui esta casa dar essa demonstração para os pais os pais estão aí ansiosos esperando 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 que a gente faça alguma coisa né esperando que a gente faça alguma coisa e o que nós podemos estar fazendo é convocando cobrando fazendo as indagações pertinentes aqui para o secretário e fazer com que ele se realmente dê uma explicação convincente dê uma explicação convincente para os pais para a sociedade e tenho certeza que esta casa concordo plenamente com o senhor Ebande e eu também acho que esta casa pode fazer sim e fazer muito pelos pais pela população pinheiresse principalmente pelos pais que estão cramando por seus direitos aí não está mais nada que é direito é que eu direi de vocês nós pagamos nossos impostos é para esses impostos ser revertidos nos benefícios em educação e saúde todos os benefícios que hoje nos faltam que hoje nos faltam infelizmente seu presidente que tínhamos para hoje era isto que falei estamos à disposição aí vou o vereador Ednildo usando o bloco parlamentar o vereador Riba vai usar o bloco ou desistiu é vamos acabar com esse bloco teu aí é se mudar a Riba está fora oi aqui é tu te lembra que eu saí e tirou senhor vereador presidente vereador do Beradão galera aqui presente população do município de Pinheiro em casa que está nos assistindo representatividade aí dos pais de alunos que estão aí na galeria jornalistas guarda municipal seja bem-vindo na casa do povo é aqui é que se discute os problemas da nossa cidade e sempre nós fizemos isso aqui dentro dessa casa legislativa momento de muita alegria de usar mais uma vez a tribuna da casa agradecer a Deus por esse momento e parabenizar o vereador Luca do Beradão de poder ceder o espaço onde nenhum regimento nem permite que tem que fazer não em cima da hora não tem que comunicar estava escrito sim aí o presidente a permissão do pai do aluno aí que representou aí essa camada dos pais que estão aqui na casa fazer seus esclarecimentos suas indagações suas reivindicações e isso é saudável o processo popular a casa democrática isso é bom para a população para para esta casa do poder legislativo e a gente parabeniza todos e parabeniza a mesa de forma conjunta de todos os senhores vereadores eu fico muito feliz aonde a população do município de Pinheiro está acordando para o debate para o debate e se me falha a memória a gente não é só 2020 na realidade a educação do município de Pinheiro ela vem se arrastando desde o primeiro do início da gestão do prefeito Luciano que nunca caminhou de fato como deveria caminhar e agora que chegou se é é um momento de caos generalizado mas já vem é desde o primeiro mandato na realidade o município de Pinheiro não caminha na área educacional da nossa cidade e esses debates eles ficavam mais internamente mais nesta casa e mais na imprensa e hoje a população uma camada dos pais estão reivindicando colocando mesmo a sua cara a olho nu perder o medo e isso é um momento estão de parabéns que é um momento ímpar momento solene na nossa cidade porque quando a gente convoca para um debate popular para uma manifestação popular muitos tem medo de parecer não vem e agora parece que perderam esse medo reivindicando aquilo que é de direito que é o direito educacional a nossas crianças a nossos adolescentes que é poder ver legal do município fornecer então para a gente é um momento de muita alegria e está vendo isso hoje no município de Pinheiro isso acontecendo então a educação ela é um momento muito sensível aonde é um cargo chefe do poder executivo que quando a educação vem bem a educação e saúde trabalha um conjunto que vem bem o município caminha bem quando caminha mal o município caminha mal e hoje o município de Pinheiro ele caminha mal porque são duas secretarias de bastante relevância não desmerecendo as outras secretarias mas duas secretarias de bastante relevância que não estão caminhando hoje no município de Pinheiro ou seja não estão funcionando realmente que é o dever do poder público fornecer saúde e educação a nossas crianças e adolescentes para ter uma ideia lá na região do Bom Viver uma região nossa onde a gente vive e vivencia não começou de fato as aulas não tem merenda e não tem merenda eu acho que nenhuma escola do município de Pinheiro hoje começa hoje então começou hoje segundo o presidente já está aqui anunciando que a merenda escolar ela será a partir de amanhã ela já está nas escolas do nosso município ainda está no depósito já está nas escolas do nosso município então isso já é uma notícia já é um avanço já é um avanço onde não tem merenda escolar na nossa cidade e a partir de amanhã o presidente está informando aqui que já está no depósito aí já vai estar sendo designado a nossa escola isso já é uma isso já é uma vitória uma vitória do povo uma vitória dos pais de alunos uma vitória dessa casa e assim eu estava ali atentamente ouvindo os debates a explanação do colega representante dali dessas famílias do pais de alunos como é o nome dele é é Hernandes né e fiquei muito feliz do senhor Hernandes perder a coragem né teve a coragem de vir na tribuna e expor algumas coisas mas eu gostaria também de contestar algumas coisas também em relação é um direito meu também assim como é um direito dele explanar aquilo que está faltando no município de Pinheiro é um direito meu também fazer algumas algumas ponderações no discurso né porque eu também tenho essa prerrogativa em relação a a a o discurso que a câmara essa câmara não 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 deixará nenhum legado eu vou discordar dele porque eu vou falar por mim eu vou falar por mim né porque eu nunca votei em um projeto impopular e que vesse é prejudicar a população do município de Pinheiro falo com muita propriedade e muita convicção pode procurar nos anais desta casa durante dois mandatos que eu tenho aqui se alguém já viu eu votar em um projeto impopular e que vesse é prejudicar o povo de Pinheiro então isso aí eu falo é com muita propriedade é um dos legados que eu vou deixar assim nessa casa se amanhã ou na próximo pleito eu não retornar para cá mas o meu legado eu não tenho vergonha de andar na rua de forma nenhuma para dizer que eu vou ter algum projeto impopular que vesse do executivo para esta casa então assim é um legado que eu vou deixar aqui isso eu digo com muita propriedade e vou discordar do discurso que ele fez nesta casa né também vou discordar que a pior casa a pior câmara que já existiu no município de Pinheiro vou discordar então a gente tem que ver com muito por quê porque não acompanha o trabalho legislativo né eu não sei se ele já veio aqui nessa casa se ele já veio aqui na galeria acompanhar o que realmente os verdadeiros legisladores o representante da população do município de Pinheiro está fazendo pela sua comunidade ou o vereador que ele votou ou o representante dele que ele votou se realmente está fazendo aquilo aquilo que ele almejou para a sociedade pinheirense para os pais de aluno para o bom funcionamento da educação do município de Pinheiro isso é louvável eu sei que quem vota tem que acompanhar o que o senhor vereador está fazendo isso é normal no processo no processo democrático acompanhou votou o vereador está votando tudo a favor do prefeito ou da gestão e esqueceu o povo de lado ele tem que acompanhar para que não possa só estar ouvindo mentiras através de atzaps e não saber o verdadeiro o verdadeiro teor daquilo que se trabalha aqui então eu vou discordar porque eu estou inserido no processo não se pode generalizar todos a mesma toda instituição todo órgão todo órgão poder público todo poder público tanto faz câmara prefeitura toda instituição tem os bons e tem os ruins isso é normal no processo mas a gente não pode generalizar todos como foi generalizado então é uma discordância que é um direito meu eu não me encaixo eu falo com muita propriedade que eu não me encaixo nesses dois pontos que foi citado porque eu exerço o meu papel de fiscalizador que é a minha atribuição dentro desta casa presidente e meu papel de fiscalizador de legislador faço com muita propriedade estou aqui a dois mandatos sempre denunciando reivindicando aquilo que é bom para a população e todos os projetos que vieram do executivo que foi de interesse popular vereadora Fabrícia que chegou nesta casa mesmo com como vereador de oposição e eu percebi e que era de interesse público eu teve meu apoio teve meu voto e se não fosse de interesse público não tinha meu voto não tinha de forma nenhuma aqui dentro desta casa agora fazer um pré-julgamento através de uma imprensa podre que nós temos aqui no município de Pinheiro uma imprensa julgadora que julga que julga os representantes do povo através de whatsapp de conversa de disse-me-disse não se pode fazer um pré-julgamento dessa forma porque nós entendemos nós sabemos como é que está funcionando hoje a imprensa do município de Pinheiro cada um tem um lado e todos os lados e cada um puxa para o seu lado assim que está hoje aqui a imprensa vê quantos programas de rádios tem aqui hoje são os três rádios que funcionam aqui em todo vapor cada um que não tem rádio que tem dez programas políticos cada um quando sai um entra o outro quando sai um do lado entra o outro do outro lado então assim é um análise que não tem como tu analisar o trabalho do papel da Câmara o trabalho do vereador através de imprensa venha pessoalmente e olhe o que seu vereador o seu representante está fazendo aqui no poder legislativo o presidente de forma nenhuma a gente pode concordar com tal discurso leviando dessa forma é a parte ao vereador Guto é excelência eu de antemão agradeço a parte e assim eu aqui eu vou tentar entrar como moderador sobre esses dois pontos de de discurso eu ouvi atentamente o o discurso do do pai do aluno e tiveram um ou outro ponto que eu até não concordei porém porém excelência a gente tem que entender que primeiro eles não tem a mesma prática de tribuna que a gente já tem a mesma habilidade no discurso diário segundo são pessoas que estão sendo prejudicadas há três quatro cinco anos e automaticamente automaticamente eles estão aqui não para fazer um discurso bonito não para para levantar os pontos como devem ser levantados eles estão aqui para tentar resolver o seu problema e infelizmente eles estão já aqui acho que duas ou três semanas e não estão conseguindo resolver o seu problema então infelizmente qualquer tipo de excesso ele tem que ser ponderado porque se tivesse a educação do município de Pinheiro funcionando como deveria eles nem estariam aqui então assim fazer qualquer tipo de julgamento fazer qualquer tipo de julgamento que 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 seja para 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 ou contra vereador ele tem que ficar em segundo plano porque o que deveria ficar e deve ficar em primeiro plano é a questão da educação infelizmente é isso só estão aqui cobrando há duas ou três semanas porque não está funcionando porque se tivesse funcionando nem aqui eles estariam ninguém ninguém eu tenho certeza que ninguém tem interesse em vir para cá ouvir a gente falar infelizmente né então assim eu peço só a compreensão do a compreensão do vereador Riba que qualquer tipo de excesso que porventura o pai do aluno tenha tenha cometido e ele tenha se sentido é é ofendido que desconsidere porque está está sendo prejudicado então está cobrando ele quer cobrar ele quer a resolução do problema só isso né resolvendo o problema se resolve todo o resto então é o meu entendimento então só assim peço essa ponderação ao vereador Riba obrigado muito obrigado vereador Guto é eu estou ponderando eu estou ponderando os pontos justamente por isso né para que a gente não possa fazer é um juiz de valor aqui agora que é eu não posso vereador Guto concordar com algo que eu acho que não está certo de forma nenhuma né agora agora a educação do município de Pinheiro nós não estamos aqui discordando eu só um minutinho eu quero pedir tudo para vocês o vereador está na tribuna eu não estou aqui discordando que a reivindicação não é correta isso é um trabalho meu aqui que eu faço constantemente eu tenho oito anos aqui vou fazer oito anos todo o tempo cobrando a educação de qualidade para os nossos crianças e adolescentes no nosso município a questão da fiscalização que eu acho que a colega falou lá eu saí aqui no ano passado juntamente com uma comissão de vereador se vocês não tem conhecimento por isso que eu digo que tem que vir na casa ter o conhecimento realmente o que o papel do vereador está fazendo eu saí fizemos uma comissão aqui dos vereadores de oposição vereador Guto vereador Ednildo vereador Felipe vereador Sandro nós saímos em todo o município de Pinheiro fiscalizando as escolas que não estavam funcionando e isso nós fizemos fomos em quase todas as regiões no município fizemos diagnosticamos e olhamos trouxemos um relatório para casa encaminhamos para a secretaria encaminhamos para o prefeito e infelizmente ele não resolveu mas fizemos a denúncia aquilo que não foi aquilo que nós observamos e achamos que não estava funcionando isso é meu papel eu não posso me furtar do meu papel da minha prerrogativa de fiscalizador de representante da população do município de Pinheiro de forma nenhuma então tudo aquilo que eu aquilo que eu estou representando eu exerço eu exerço com muita tranquilidade com muito respeito com a população e faço as cobranças com muito as cobranças aqui é négica sempre cobrei sempre cobrei e vou continuar cobrando enquanto estiver nesta casa pode ter certeza disso defender a população do município de Pinheiro vai ter o meu apoio aqui sempre enquanto eu estiver nesta casa exercendo o meu papel de vereador quem ornamenta a despesa quem executa é o poder executivo quem tem o dinheiro do povo para executar é o poder executivo a prerrogativa de executar as obras as ações é do poder executivo poder legislativo fiscaliza cobra elabora é isso que tem que se fazer fiscalizar o dinheiro público porque realmente está acontecendo com o dinheiro de vocês que é o dinheiro do povo é isso é o nosso papel fazer isso e isso eu faço sem medo de errar sempre fiz vou continuar fazendo defendendo o povo de Pinheiro muito obrigado presidente valeu vereador Riba do Bom Viver não tem mais nenhum vereador escrito os blocos já foram usados o bloco do vereador Ednildo presidente vereador Riba nós vamos nós temos aqui a moção a moção número 006 2024 do aniversário do nosso amigo senhor Dedéco Mendes né já está assinado por mim o autor é o vereador Felipe de Chicão Felipe eu até quero aqui conversar com todos vocês pra gente poder fazer uma homenagem ao senhor Dedéco nessa casa convidar ele e toda a sua família para vir aqui nessa casa a próxima semana né pra poder fazer uma homenagem ao do Dedéco Mendes foi vereador prefeito deputado estadual e na idade que ele já está hoje com 96 anos merece uma homenagem para essa casa tá bom nós vamos sentar com o vereador Felipe nós vamos organizar com a família nós vamos fazer uma contar um pouco da história dele aqui nessa casa Dedéco Mendes é aniversário dele a moção está em votação vai estar em discussão vai discutir Felipe é vai discutir o vereador Felipe Chicão Oi boa noite senhor presidente boa noite colegas vereadores todos os visitantes que estão aqui na galeria nos acompanhando e presidente 96 anos não são 96 dias né então a gente parabeniza esta pessoa que foi uma das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento da nossa cidade foi prefeito de Pinheiro foi foi vereador começou como vereador dentro da nossa cidade foi prefeito de Pinheiro e foi deputado estadual então foi uma pessoa que contribui muito para o crescimento da nossa cidade uma pessoa que sempre brigou cobrando lá o ex-presidente José Sarney onde o ex-presidente José Sarney conseguiu trazer para a nossa cidade exemplo a Fundação Bradesco Pinheiro é privilegiada de ser uma cidade do interior do estado em ter a Fundação Bradesco a única aqui no Maranhão que tem o interior do estado então entre inúmeras outras coisas boas que foram feitas aqui na nossa cidade como a comporta também a ponte José Sarney enfim vários benefícios que foram vindo para a nossa cidade então a gente só tem a parabenizá-lo e a gente o mínimo que a gente faz é pedir essa moção e que a Câmara Municipal de Pinheiro faça homenagem ao grande Dedéco Mendes é isso aí a moção está em discussão alguém ainda vai discutir? já pode botar ou vai ser direto? bota em votação bota bota o celular está aí já temos um voto favorável da vereadora Selma da Colônia o vereador professor Sandro Lima o vereador Paulinho enfermeiro vereadora Fabrícia vereador Guto vereador Alessandro vereador Felipe o autor da moção o senhor Dedéco Mendes completando 96 anos vereador William vereador Ednildo aguardamos aí o voto o vereador Albininho o vereador Riba o vereador Albininho do PP ainda está no PP? saiu? saiu? ainda está PP ali tem que trocar depois tem um voto favorável já do vereador Albininho falta só o vereador organiza lá o vereador Riba travou aí o vereador Riba mora excelência mora verador Riba sempre ele é o primeiro hoje o celular do homem está descarregado foi voto favorável vereador Riba tem um voto de todos os senhores vereadores aprovada a moção do aniversário do nosso companheiro o senhor Dedéco Mendes pai do ex-prefeito Filuca Mendes e tem um grande aliado deles aqui o Carlão aqui na galeria temos aqui uma licença de 90 dias do vereador Eliseu de Tantan já ele já deu entrada mas não compareceu hoje né e temos aqui aí eu vou passar para o plenário se ele é vereador normal entendeu pode voltar automaticamente ele não está presente eu vou botar para o plenário aí volta o vereador João Moraes já foi já foi eu boto em votação excelências pode botar em votação o vereador João Moraes retorna a casa bota em votação libera aí ninguém vai discutir o vereador João Moraes retorna o vereador João Moraes vereador Eliseu tirou uma licença em 90 dias o vereador vamos deixar ele ele não está presente não é Mival pode botar ele não está presente ele não está presente ele não está presente Mival deixa ele voltar vamos lá para a ordem do dia resenha está todo mundo com a resenha segunda votação Já entregaram a resenha para todos? Segunda votação, os projetos que nós votamos na última terça. Vamos lá, já. Projeto de lei número 003, 2024, da Autoria do Poder Executivo, que cria o Conselho Municipal de Direitos Humanos. Vai lá, votação. Segunda votação. Já o voto favorável do nosso vereador, professor Sandro Lima, vereador Guto, vereador William, vereador Paulinha, vereadora Fabrícia do Sindicato, vereadora Selma, vereador Albininho, o vereador Ednildo. Já tem um voto favorável do vereador Alessandro Montenegro. O vereador Willian, o vereador Felipe. Vamos aguardando só o vereador Riba. Está tendo probleminha no seu celular. E o vereador Ednildo. Vereador Ednildo, ok. Só aguardando o voto do vereador. Riba do Bom Viver. Queremos abraçar os nossos amigos aqui presentes. Mocinho da região do Gama. Carlão, parceiro duro aí do nosso amigo. De toda a região de Ponta Branca, Nova Ponta Branca, o homem domina tudo. E dizer a toda a população que o trabalho do Poder Legislativo sempre próximo da população. E fazendo um grande trabalho nessa Câmara Municipal, ao lado de todos os senhores vereadores. Nesse exato momento está sendo votado o projeto de lei 003-2024 do Poder Executivo do Conselho Municipal de Direitos Humanos. Estamos aguardando só o voto do vereador Riba do Bom Viver. Queremos agradecer a parceria de todos os senhores vereadores. E dizer que juntos nós vamos trabalhar mais forte pela população de Pinheiro. Vereador Albininho, vereador Sandro. Já confirmado o vereador Riba do Bom Viver. Vamos para o próximo projeto de lei do Poder Executivo. Projeto de lei 004-2024, que autoriza o Poder Executivo criar o núcleo de assistência judiciária gratuita no município de Pinheiro. Está em votação, em segunda votação. Vamos lá, vereador Guto, vota. Agora o vereador Riba for primeiro e ia votar. Vereador Riba, vereador Sandro, vereadora Selma, vereador Paulinho Fermeiro, vereador Felipe, vereador Willian, vereador Guto. Vamos aguardando aí a vereadora Fabrícia, vereador Alessandro, vereador Ednildo. Vereadora Fabrícia, votação, por favor, excelência. Não, você não faz isso. Vem discutir o projeto. Já o voto confirmado da vereadora Fabrícia. Essa não vai, não. O vereador Ednildo já confirmou o seu voto no projeto de lei 004. E também o vereador Alessandro, estamos aguardando o voto do vereador Alessandro. E também o 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 vereador Alessandro. Já confirmado o voto do nosso líder de governo, o vereador Alessandro Montenegro. Vamos para o próximo projeto de lei, segunda votação, hein? Projeto de lei número 005, 2024, doutoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal, promoção da igualdade racial. Está em votação, excelência, está liberada a votação. Queremos agradecer a presença de todos, especial a guarda municipal, em nome do nosso comandante, que está sempre presente. Muito obrigado pela presença de todos os senhores. Parabéns pelo trabalho que V. Exª vem fazendo à frente da guarda municipal, em todo o nosso município, ajudando a Polícia Militar e, em especial, a população de Pinheiro. Já temos o voto favorável do vereador Alessandro Montenegro, vereadora Fabrícia, vereador William, vereador Felipe, vereador Paulinho, vereador Guto, vereador Albininho, vereadora Selma. Vamos aguardando ele, o professor Sandro Lima, vereador. Obrigado. Já confirmado o voto do vereador Sandro Lima, vamos aguardando o vereador Ednildo, vereador Riba. Legenda Adriana Zanotto Já o voto favorável do vereador Riba, só aguardando o vereador Ednildo. Já confirmado o voto favorável do vereador Ednildo Rodrigues, no projeto de lei da Autoria do Poder Executivo. Projeto de lei nº 0006, 2024, da Autoria do Poder Executivo. Implementa o escritório social na estrutura da cidade de Pinheiro. Segunda votação. Está liberada a votação, Excelências. Vai para a Riba, volta o vereador Riba. Está liberado. Já tem o voto confirmado da vereadora Selma, vereadora Fabrícia, vereador Alessandro, vereador William, vereador Felipe, vereador Paulinho, vereador Guto. Aguardando o vereador Sandro Lima, vereador Albininho, vereador Ednildo. Já tem o voto favorável do vereador Albininho, vereador Ednildo. Estamos aguardando só o vereador Riba, vereador Sandro. Vereador Sandro. O vereador Riba já confirmou seu voto. Já tem o voto favorável do vereador, professor Sandro Lima. Já tem o voto de todos. Aprovado o projeto de lei. Último projeto de lei. Segunda votação. Projeto de lei nº 007, 2024, da Autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autoração da Lei Municipal nº 2.889, 2023, que dispõe sobre a ortoga de concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano e de Passageiro. Está em votação, Excelência. Está liberada a votação. Obrigado. Já temos o voto favorável do vereador Líder de Governo, vereador Alessandro, vereadora Fabrícia, vereador Felipe, vereador Paulinho, vereador William, vereadora Selma, vereador Riba. Vereador Ednildo. Já confirmou seu voto. Estamos aguardando só o vereador Guto, vereador Paulo, Albininho, vereador Sandro. Vereador Sandro, compareceu ao plenário, Excelência. Organiza, vereador. Já confirmado o voto, vereador Albininho. Já favorável o voto, vereador Augusto, Vinícius, Guto. Estamos só aguardando o vereador Sandro. Não, Excelência. Estamos só aguardando, Vossa Excelência. Confirma seu voto, Excelência. Confirma seu voto, Excelência. Vereador Sandro, Excelência. Para finalizar, só falta o voto do vereador Sandro, que já confirmou seu voto. Aprovado o projeto de lei número 007, 2024. Todos os projetos foram finalizados, Excelência. Nada mais, nada mais havendo a tratada, declaro encerrada a sessão. Que Deus possa levar todos nós, com muita segurança, para nossas casas. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, até amanhã. TV Câmara, a TV do Povo. TV Câmara, a TV do Povo. TV Câmara, a TV do Povo. TV Câmara, a TV do Povo.